Pessoal bom dia, vou aqui tirar uns cajuzinhos hoje pessoal Cajuzinho maduro A seca está grande por aqui, queimou a flor do caju Ainda mais ainda dá para arrumar uns dois ainda aqui, tá vendo? Aqui ó Que coisa linda, aí que caju bonita Tá vendo? Coisa linda aí Caju roxo, ok pessoal? Tem outro aqui ó, tira o outro Dois, dois cajus roxos, tá vendo aí? Coisa linda Tirar por aqui, tá aqui no balde Pode ter mais Vou buscar mais por aqui O sol está quente Os pés limão estão sofrendo já Tudo sofrendo, coqueiro sofrendo Deixa eu ver por aqui se tem mais caju Tem ali, mas está verde Tem outra limadura Vou buscar ele também lá dentro Vou buscar ele agora Aí pessoal, caju lindo aqui, tá vendo? Tem um aí e tem outro aqui na frente Tem dois, tá vendo? Dois cajus bonitos Com dois ali faz quatro Tá vendo? Coisa linda Mesmo na seca ainda botou o caju, tá vendo? Aí ó Olha para aqui que coisa linda Olha para aqui que caju Olha para aqui pessoal Isso é uma coisa maravilhosa Aí ó Vou tirar ele E vou tirar esse aqui Para esses dois aqui Ok pessoal, estou aqui debaixo das folhas E tem no chão Tem uns dois ali no chão caídos Caiu uns dois no chão ali Mas está bom Está sossegado Vou dar uma pauta aqui Para sair daqui de baixo Tem outra aqui pessoal Mas o pássaro já visitou ele O passarinho já visitou ele Eu vou deixar ele aí Ok O passarinho já visitou ele Está com ruído do outro lado também ruído Está ruído deixar aqui para os pássaros Ok Ele também merece Ok pessoal É isso aí Não é só a gente que merece não Está aí Só agradecendo a Deus Aí pessoal Ainda colhi quatro caju ainda Está vendo? Quatro caju bonito Está bom demais Isso é uma maravilha Nesse solzão aí Solzão quente O coqueiro já está sofrendo Agora eu vou ali apanhar o restinho do meu feijão Feijão de corda Vamos que vamos Aí pessoal Já tirei o caju Aguiu o negócio por ali Agora eu vou apanhar o restinho da minha safra de feijão Ok Eu apanhar o restinho da safra de feijão de corda Está vendo aí Tem pouquinho Mas vamos apanhar Olha aí Está vendo como está aqui Olha aqui Olha como está aí Está seco Aqui ainda tem jeito Ainda é bom de comer É isso aí Eu vou apanhar o restinho da safra aqui Ok pessoal Vamos que vamos Aí mal matuto É isso aí Vamos apanhar o feijão O feijão está quase todo seco pessoal Está quase todo seco Eu tenho tempo de ir para cá para apanhar Mas está bom É isso aí Está valendo Olha aí Olha o feijão Está seco já Mas é o final da safra Está bom É isso aí Amém. Amém. Aí ó. Coisa linda. Dá pra ir ó. Isso é bom demais. Vamos apanhar por aqui pessoal. Vamos apanhar. Aqui. Vamos apanhar por aqui pessoal. Vamos apanhar. O que vamos apanhar? Amém. Amém. É isso aí. Vamos que ropa. Aqui a pouco eu vou revelar. Como é que eu estou filmando isso aqui. Como é que eu estou filmando. Aqui a pouco eu revelo aí. Aí pessoal. Eu cortei esse pau aqui ó. Cortei esse pau. E bota o celular dele aí ó. Faça um rasgo no meio. Tá vendo aqui ó. Faça um rasgo no meio tá vendo aqui ó. Faça um rasgo ó. Faça o rasgo. E bota o celular para rolar aí. E fica fazendo as atividades ok. É isso aí. Foi um colega meu que me deu essa ideia. Aí eu estou fazendo assim. Agora que a minha dificuldade fica a gente para filmar. Aí tá aí. Quase meu saco de corda. Final da safra tá aí. Aqui agora já não dá mais nada aí ó. Ok. Ficou só umas manjimbazinha por aí. Ainda vai dar ainda depois uma catarrzinha. Só. Para guardar a cimenta. E fica assim. Olha pessoal. Apenhou feijão e vim trazer o caju para ele chupar. Caju. Olha aí ó. Ele está bem assentado na cadeira de balançar. Cadeira de balançar ele aí. Fica sentado. Sentado chupando caju. Chupando caju aí ó. Olha pessoal. O vídeo foi isso aí ok. Tirando caju. Apenhando feijão de corda. E para pastar o caju aí ó. É doce. É doce? É doce. Rapaz não brinque não rapaz. É isso aí pessoal. Quem gostou daquele like para fortalecer. Compartilhe com os amigos. Vamos botar esse canal para frente aí. Vamos adorar para o Thiago não? Vamos lá. Vamos lá. �나. Toda. Porém. Já está acolédita. Porém. Eu tinha salgado, você já. O outro aqui. O outro aqui. Eu vou tentar cá. Aqui. Uito. Uito. Aqui. Me coldou. É doce. Agoraou. Eu viajante só existe. Para cá. I Sunday. Temっという vídeo. Eu kedua. Temter email.